Então, gente, estou aqui em Mianmar e estou descobrindo que os birmaneses são super ligados à astrologia. Para tudo que eles fazem na vida, eles consultam o seu astrólogo particular. Inclusive, eles têm o próprio zodíaco, que é baseado nos dias da semana, que, pasmem, são divididos em oito dias, porque eles dividem a quarta-feira entre quarta-feira de manhã e quarta-feira de tarde. Então, tudo tem um significado em Mianmar. Então, dias da semana são simbolizados por animais, according a astrologia. Tiger é para o dia, Lion é para o dia, Wednesday é dividido por dia, morning e afternoon, morning, elefante com a tuc, evening, without. Mouse é para o dia, hamster é para o dia, dragon é para o dia, e então, giant bird, gruda bird é para o dia. Então, deixe-me saber a sua data, porque todos têm um lado para oferecer a flor de cancha para o buddha. Hum, ok. E isso foi na semana? Na semana? Sim. Mourinho ou na tarde? Vem, evening. Vem, 22h45. Sim, então você é um dia, então você é um dia, elefante. Elefante? Mas sem tucs. Não tucs. Ah, realmente? Sim. Ah, às vezes eu me sinto como um elefante. Sim. Mas o homem, a pessoa que foi nascido no dia, o que eles fazem, eles sempre pensam profundamente. Depois disso, eles decidem. Então, às vezes eles são muito stubborn. Eles não querem mudar a sua mente, depois que eles decidem. Depois que eles decidem. Você sabe? Isso é verdade, realmente. Uau! Dê-me 5 tonis. Incrível! Não é que ele tem razão. Sendo que isso, eu estou trabalhando bem durante essa viagem, porque o que eu mais tenho feito é mudar de ideia. Enfim, quer saber qual o seu signo birmanês? Vem para o Mianmar, contrata o tio, aqui o contato dele, que ele te explica tudo. Super recomendo, fala o inglês ótimo e sabe muito. Mas, se você não puder vir, dá uma olhada no link que tem aqui na descrição. foi o primeiro site que eu vi no Google, mas que tem uma explicação rápida e algumas características de cada signo. E você pode ver qual é o seu e ver se a sua explicação bate ou não. Coloca aí nos comentários se você acha que tem a ver com a sua personalidade ou se não tem. Ok? Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Não gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal também. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!